A imagem do Circuito de Segurança da Rua mostra um carro branco passando em alta velocidade sobre a lombada. Em seguida, passa uma moto também em alta velocidade. Segundo a polícia, o motoqueiro que presenciou a execução foi até um posto de combustíveis pedir ajuda. Em seguida, aparecem dois carros de resgate, um dos bombeiros e outro do SAMU. O crime aconteceu fora do alcance das câmeras de segurança. A investigação aponta que os ocupantes do carro branco jogaram a vítima para fora do veículo e efetuaram os disparos. O crime aconteceu de madrugada, por volta das quatro horas da manhã, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Uma bala perdida atingiu o portão desta casa. Vizinhos foram acordados com o barulho dos tiros. É, eu estava no meu quarto dormindo. Eu escutei um barulho de tiro, pensei que era bombinha, mas quando eu escutei direito mesmo, era tiro de revolta. Testemunhas contaram à polícia que depois do crime, viram dois homens fugindo em um carro branco. Só que a placa do veículo não foi anotada. A polícia investiga se a motivação do crime foi um latrocínio ou se trata mesmo de um acerto de contas. O homem que morreu segue sem identificação no IML de São Bernardo do Campo. E até o momento, ninguém foi preso. Denorm real, ninguém foi preso.